Eu não sou culpado se hoje você chora Foi você mesma quem me abandonou Eu implorei tanto pra não ir embora Mas as minhas súplicas não adiantou Hoje você chora triste e arrepentida Para os meus braços você quer voltar Você foi maldosa, arruinou minha vida Me compreenda, não vou perdoar Na sua ausência eu chorei de dor Não suportei, fui a sua procura Te encontrei com um novo amor Trocando beijos e fazendo juras Naquela noite eu fiquei embriagado Amanheci bebendo no bar Estava triste e desesperado Chamei seu nome e comecei a chorar O seu retrato que eu tinha guardado Pra não recordá-la eu já joguei fora Existe outra que vive ao meu lado Que me faz carinho depois que foi embora Segue seu caminho e vai viver na lama Por piedade se esqueças de mim Por sua culpa todos me defamam O meu nome rola no abismo sem fim Segue mulher vai viver de mão Porque o meu irmão Porque o remorso pouco a pouco lhe consome Sinto uma dor dentro do meu coração Tenho vergonha Por você usar O meu sobrenome